Vai passar a bandeira verde, as luzes vão se acender, quando elas se apagarem vai começar o grande prêmio do Marinho, vai começar a temporada 2022, você em todo o Brasil, é isso que você queria! Lá cabe em Leclerc, lá cabe em também Lewis Hamilton! Leclerc toma a ponta, Sainz força ali pra cima do Verstappen. Uma largada boa do Leclerc, ele tenta largar e abrir, Verstappen, Sainz, Hamilton, Magnussen, depois Pérez, depois Russel. Opa, alguma coisa com o Verstappen, hein? Verstappen tá ficando. Olha, ele tá perdendo o Verstappen, o Verstappen ele tem problemas, passou Pérez, passou Hamilton, passou Russel. O engenheiro pedindo pra ele tentar chegar no pit lane, ele achava que era problema de bateria. Vamos ver do ponto de vista da câmera colocada na Red Bull. Vamos curtir um pouquinho. Agora pode ser, ele tem duas retas, um asa móvel, pode ser a hora. Uma diferença em relação à experiência, os dois abriram asa móvel porque o Leclerc, exatamente, ele tem o Russel à frente. Olha o Verstappen, vai colocar de lado, vem pra ultrapassagem. Max Verstappen no capricho, no capricho. Colocou de lado, ultrapassagem dupla. Olha o Verstappen, coloca de lado, uma obra espetacular do campeão mundial. Max Verstappen no capricho. Você tá louco, Max Verstappen. Simplesmente espetacular esse início de Fórmula 1 2022. Essa é a Fórmula 1 que a gente pediu, deram por encomenda.